E aí galera, hoje deu trabalho aí, tive que ajudar o Paulão aí do caveirão Trabalhei o dia inteiro, um pouco vou tomar uma geladinha, né? Então, nova transformação Aí ó Nova versão do caveirão O ajuste Ajuste manual É o ajuste manual É, Paulão Caveirão Caveirão e gaiteiro é fácil? É O que será que o Paulão vai inventar agora? Logo vocês vão ver o projeto pronto Novo projeto caveirão Nossa senhora Caveirão, trailer, motorhome Acabamos tudo É o ajuste manual Ajuste manual Tchau.